Rapaziada, antes de começar o vídeo, não se esqueça que tá tendo um sorteio de uma linha de 24 dezões da Pitch C4, rapaziada. Tá o estalando dele aparecendo aqui na tela agora o meu Instagram, então vocês vão lá, sigam os dois, olhem a foto do sorteio e não esqueçam, tá bom? Sigam as regras lá pra poder participar e ganhar 24 dezões quando o canal bater 5k. Ah, e não se esqueçam, rapaziada, quem quiser comprar a linha, mano, vai no Instagram dele aqui agora, pega a tua linha lá, vê lá com ele o precinho, vê qual que você quer a linha, pede pra ele, mano, que eu te garanto que a linha vai vir top, vai vir maravilhosa e é isso, e fala que veio pela RP, hein, rapaziada, vai ajudar também na divulgação. Esse rapaziada tamo junto, se inscreve no canal, não se esqueça disso e deixa seu like agora e vambora pro vídeo, falou. Aí, rapaz, é um jeito, ele pode. Coisa linda, mano. Fala, balão, fala comigo. Balão. Mas é teu apelido, velho. Ah, meu irmão, tu se juntou, cara, que maldita hora que eu fui apresentar essa merda pro barbudo. Barbudo, tu tá f***o, mulher, hein. Maldita hora. Pô, é, o Ionho. É, vai aí. Mano, tamo indo lá pra Petrópolis agora, dia 3, não é isso? Não, hoje é dia 30 de fevereiro. Hoje é dia 3. Voltamo no tempo, velho? Voltamo. Cara, tudo da hora. É muito difícil, né? Sai de casa 6 horas da manhã pra soltar pipa. É, sem ninguém. É mesmo, velho? Não, viu hoje a turma que teve um cara que falou que ia preparar um puto de um café da manhã dentro da casa dele. Ah, que mané café da manhã. Tô esperando até agora. Mão de vaca. Bora, bora, bora que bora. Rapaziada, tamo chegando. Mano, onde é que a gente tá? Tamo alto pra cacete. Olha o Jarro já gravando ali com a GoPro. Você vai ter a mesma ideia que eu, mano. Vai ter um vídeo igual o Inísio. Os dois. Não, tu tá filmando ele. A gente não tá filmando nada. Ele filma lá e... Mano, que lugar de maluco, mano. Nossa. Tá na linha no sol e a gente dá... Aí, rapaziada. Já tamo chegando, já. Rafinha já tá ali, já, ó. Mano, loucura isso aqui, viado. Loucura, loucura, loucura. Vai parar o carro onde? Ali em cima também? Lá em cima, mano. Não, pode abrir. Eu não tô nem, não. Que isso, viado. Mano, que isso. Mano, isso vai subir lá de Água Santa, gente. Vou logo avisando. Isso vai subir lá de Água Santa. Meu Deus. Mano, relaxa. Vai na calma aí. Sem pressa nenhuma pra tirar daí. Caraca, mano. Mano, meu Deus. Isso porque eu falo que... Que é simples, né, viado? É simples, mas é lindo demais. Mano, isso é lindo demais, viado. Não tem como... Como melhores? Mano, não tô nem aí. Obrigado. Presente. Pra mim também? É pra nós, é pra cabeça. É pra... Meia dúz? Que doente mental, cara. Não, mas agora não tem que ser superior na outra. Olha que coisa... Não, não cortou não, não cortou não. Tá no chão. Fernandinha é doente mental. Todo mundo já sabe disso, já não... Olha lá. Olha isso subindo, mano. Meu Deus do céu. Só Água Santa mesmo, cara. É que é maluco vir em festival desse e botar isso aí. Pô, mas é que o pessoal vai encarar no X de lá, que eu não sei com vocês. Tô doido pra ver, velho. Que eu não vou falar isso de ninguém. Aí, Menor. Vem aí. É muito diferente, Menor. É muito diferente, eu tentei. Vem aí. Eu acho mais diferente, man. Mas é muito diferente, menor. É isso que eu chamo. Olha que coisa linda. Fernandinha, agora brinca com ela aí, Fernandinha. Brinca aí com ela aí. Brinca aí com ela aí, Fernandinha. Que coisa linda aqui, ó, Luca. Já entrando aqui, se matando aqui, ó. Nos catrecos. Vou cruzar pra voar aí, ó. Nossa, errou, maluco. Que soltada, velho. Dá carretilha, hein? Para não, para não. Vai cair aqui mesmo. Vai cair aqui mesmo, cara. Para não, Fernandinho. Ah, ele já parou mesmo, cara. Agora manda a linha. Agora manda a linha. E tá na linha. Ele parou pela linha Juta, lá, merda, que ele fez. Olha lá. Não, tá na linha também. Agora ele cortou a linha. Agora que ele cortou a linha. Vai, Lobão, vai, Lobão. Vou travar ele aqui. Vou tentar-se. Bota, Lobão, bota, Lobão. Bota, Lobão. Para a mão, Lobão. Para a mão, Lobão. Para a mão. Olha o de cima, Renan. Já foi, já. Ah, para a mão, Lobão. Sei quem foi lá, mas vai alguém. Lucas. Agora. Caralho. Ele tá expirado hoje, o menino. Toma no arrancão. Ah, eu sou muito c******. Se eu tivesse mais, até parava. Aí, fala pra mim. O que o Lucas tomou hoje? Que tódio foi esse? É pouco vacilação, meu parceiro. Pouco vacilação, não tem outra. Caralho, é uma vacilação. É pouco vacilação, viado. Aí. Ô, Jarro, Jarro. Vem pra cá, senão eu vou te cortar sem querer. E aí, aí, Jarro. Aí, Jarro, aí, Jarro. Ah, calma aí. Calma aí que eu tô com muita linha, viado. Aí só vai aparecendo no canal do RP só parando. Seu cumprinho. É, 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 é. Mostrar a gente batendo, ninguém mostra. Correu, Jarro, correu, Jarro. Correu, Jarro. Correu, Jarro. A gente batendo, ninguém mostra. Um. Continua, RP. Crava no chão, RP. Crava, crava, crava. Dois. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu parei a mão, viu? Um. Dois. Vai, vai, vai. Três. Vai, vai, vai. Quatro. Quatro. Dois. Vai, vai, vai. Três. Vai, vai, vai. Quatro. 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 Quatro, ó. Uma tacada só. Vai, caraca. Levou tudo, mano. Os quatro. Que isso, hein? Caraca, hein? É. Aquele café da manhã foi bom, hein? Não tem parado, cara. É um pouco mais de uma santa. Aí, rapaziada. Vai, de baixo. Vai, de baixo. De plástico. Olha só, isso. Me falaram que isso daqui é a cultura daqui, pipa de plástico, entendeu? Então pode. Então eu fiz a minha, né? Ao meu estilo. Então pode, então pode. Ao meu estilo, correto? Correto. Já era para estar no alto. Já vou botar agora. Filma aqui essa armação. Olha que coisa linda. Que coisa linda, filho. E a rabiola de brilho? Não tem nem como. Tá vindo o chão ali, pé. Aí. Tá enchendo, rapaziada. Botei 30 voltinhas, tá, Fernando? 30 voltinhas? 30 voltinhas. É, para ficar grande, para todo mundo ver. Isso. Para todo mundo ver. Botou com cera a rabiola para o Nego pegar ele. Não. Porque o Nego vai querer pegar. Aí, budão, 360, ó. Aonde? Dá para ver aí? Não sei, moleque. Aonde? Dá para ver aí? Aqui, filho. Aqui, vim, te ver. Laceou o vídeo. Laceou o vídeo hoje. Eu não expliquei muito bem. Silêncio aí, silêncio aí. Está gravando aqui. Olha, rapaziada, aqui, olha. Viu? O vento não está tão forte ainda não. Então, eu vou botar aqui, olha. Quatro, cinco dedinho para baixo. E dois para fora. Aqui, olha. Tem dois aí para fora, não. Ele tem cinco dedo para fora. Bota ali. Estica aí. Estica aí. Um dedo e meio para fora. Um dedo e meio para fora. Está com o seu nome, Pia, sabia? Aí, olha. Cinco dedinho para baixo. E o meu para fora. Vamos embora. Bota aqui para a direita, filho. Isola ela antes de pensar e virar. Ia. Vai, puxa. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tem que filmar. Você está dando para ver isso aí? Joga para o outro lado, Renan. Para o outro lado. Joga para o outro lado. Joga para ver a parede. Joga para o outro lado. Joga para o outro lado. Ah, entrou aqui na mão geral. Vamos correr, vamos correr lá. Olha, arrumou. Caraca. Olha quem está cortando. Que café da manhã foi esse, viado? É o pão com vacilação, meu parceiro. Que isso aí? Olha isso. Foi mais a vacilação. Caraca. Ali eles correm. E eu subi o cabresto. E olha que eu não subi o cabresto. Não subi o cabresto. Eu perdi uma força, viado. Desceu, Renan. Leva, viado. Leva, viado. Caralho, porra, viado. O vento nem é fruto. Eu não tive como sair, cara. Está no teu par. Uau, Lucas. Conseguiu subir. Depois de três horas, está no alto. O vento está se parando só de sacanagem. Isso aí. Só de sacanagem, cara. Se o vento parar, a gente fica brincando aqui de campeonato de braçada. Leva lá embaixo, vem puxando e vem aqui abaixo. Cadê lá? É isso aí. É. Mais duas horas para cruzar. Olha, olha. Surgiu cruza. Uau. Mas eu acho que ele estancou, hein? Uau. Pegou. Quando ele não corta... E o outro me cortou aqui, que eu nem vi aqui. Eu fui junto, pô. Nem vi, ele me cortava. Eu fui junto, eu estanquei junto com ele. Quando ele não corta, ele elege. Não é? Aí. Eu estanquei junto, já. Não corta ali só no estalo, velho. A minha travão aqui, tive que voltar. Tá bom, acontece. Acontece. Não corta ali. Acontece. Estou do cruza. Tirou, anda. Tirou, anda. Tirou, anda. Tá gravado aqui. Tá gravado, hein? Tá gravado aqui, né? Aí ele vai ser mesmo. Vai te cortar aí. Põe, 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 põe o que deu. Olha lá, rodadinha. Ui. 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 Olha, rodadinha. Ah, tudo bem. Ah, Lucas, o negócio tá gravando, eu não quero ver. Demonstra lá teu talento lá. Eu vou voar, cara. Demonstra lá teu talento lá. Vai lá, vai lá. Contra o braço, o braço, o braço, o braço, o braço, o braço, o braço. Ele é aquele capeta dele. O que é isso? Vou gastar, vou gastar a máquina. Não, passa a **** não, cara. Para, tu tem que ir para longe, põe. Agora, puxa o pau, puxa o pau. Entra nele, entra nele. Só foge não, foge não. Ele tá... Uou, malé. Tá gravado. Lucas, tu tá a máquina, vai nas duas para gastar, vai. Ó, agora ele vai junto. Lucas, tu tá a máquina, vai nas duas. É só deixar, cara. Não, eu não tô com muita linguiça. Entendeu, não é? Não, cara, eu gosto de vacilação, cara. Com a linguiça, deu o repulso. É bom com quem? É bom com quem? Vacilação. Vamos com vacilação. Merda. Brudolfi. Olha pra cá, Lucas. É tu mesmo? Olha pra cá. Sou eu, meu parceiro. Caralho. Olha aquilo lá. Isso aparece a caramba, mudou, viá. Quem corre? Ô, Renan, quem corre? Fala aí alguma coisa. Caralho, Renan. Eu saio de abasão, não pode fazer feio, Renan. Come logo esse maluco aí. Vai indo aqui aí, viu? Calma, ó. Vira pra mão. Uau. Caraca, quase tomou o cabra, gente. Caraca. Hoje, hoje tá sem isso. O Lucas aqui já é terceiro, a mínima pipa. Pega essa roda aí, pega essa roda. Vai, Lucas, vai. Tá com muito poder, vai. É, ali, aí. Tietê. Puxa. Um, 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 um. Foram dois. Tá, foram dois. Pra nós alinjei, pô. Tá bom. Pra baixo. Para, Renan. Para, Renan. Ah. Puxa, puxa, cara. Olha lá. Olha o peixinho que capotou. Caralho, peixinho, bota no aquário. Pode ir embora, que essa piada aqui é muito ruim. Botou com charuto de linha lisa. Só dá maluco. Toma, burro. Tô gravando. Gravei o cruz do maluco parceiro aqui. Na cabeça dele. E embaixo de colheiro. Eu fui para o Bronson, olha lá. Sem ver ainda. Mas cortei o outro. É sério, cara. Hoje eu tô com uma carga pesada, maluco. Meu amigo do céu. Isso é empolgação, cara. Nossa fita hoje. Aí, esse rapaz aqui que voou para tu, ó. Aí, ele jogou na mão lá, ó. Olha lá. Vou levar para casa. Ah, foi ele que morre. Olha lá, Bronson, não, guarda lá. Presente, de graça. Essa eu vou botar da loja do pai. Aí sim, Bronson. É, vai representar. Ó, ó. Que carga é essa, Lucas? A raia verde lá indo junto. Eu peguei. Aqui. Ele vai falar depois. Eu só puxei a linha. Não, que vai falar depois. Fala, fala, fala. Eu só puxei a linha aqui, o não aqui, ó. Ó, vem indo o não. Por isso que eu fui junto. Agora? Eu cortei, mas eu fui junto. Fala aqui. Ele falou que deu... O que que houve aqui? Acabou de... O RP chegou ali, deu um nó, arrebentou a linha aqui. Foi aqui, ó. Pô, não é, gente. Arrebentou uma pedação de linha, mano. Os cara não prestam, mano. Ué, chorão. Chora ruim. Arrebentou de chorão. Não gostou, me dá um beijo. Opa, vai sair do canal. Eu achei tudo para o tchá-tchá. Ah, só. Eu acendi. Merda, com certeza. Já conheço. Eu achei que nem tinha batido. Coisa linda, Coisa linda. Aí, Cixo. Aí, tu pediu, Cixo. Eu tô ligando. Eu vou botar outro aqui, Cixo. Mais meia hora de piso, velho. Filma no gené agora, rapaziada. Dá um salveja, rapidinho. Bora, viado. Quem não conhece, pelo amor de Deus, né? É óbvio, não, mano. Tem que ser assim. O pior que é sempre assim, velho. O pior que é assim mesmo. Vou até filmar aqui de trás. Eita p***. Da onde saiu isso, viado? Cortou, já. Cortou, 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 cortou. Aí, o caixão, mano, do bronço. Vai, Jorge. Tu vai nele? Eu vou, vou tentar cortar o bronço. Então vai tentar cortar o bronço. Vai, Jorge. Pézinho de pano vai entrar, será? Nossa. Aê, bronço! Que isso? Eu não peguei isso, não. Mano, eu não peguei, Jorge. Corta o bronço agora, Jorge, vai. Ih, muito poder. Caraca, se pega também. Não vai continuar, pé de pano. Tô falando, nossas mais barras na floresta, que horas que a gente marcava. Sete, oito da manhã, a gente ia falar pra conseguir ficar aqui, bom dia. Era o primeiro estrelação. Cortou! Era o primeiro estrelação. Caramba! Meu Deus! É o Rafinha, cara. É o Rafinha. Essa rosinha aí tem pra pagar a rosa, tem? Eu tô vendo isso aí. Nossa, aí também. Aê, Rafinha. Ficou mofada. Pegar a menina, mofada, é o... Ô, Rafinha. Vai, Cixo. Se mata, Cixo. Boa, Cixo. Aí sim, Cixo. Dá um tchauzinho, Cixo. Valeu, Rafinha. Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei. Se inscreva no meu canal. Se inscreva nesse canal. E aí, Tchau. E aí, Tchau.